Ele achando que é o cara Dominando, insiste e não para Ele acha que vai conseguir o que quer Mas tá errado, ninguém segura essa mulher Olha ele, achou que podia Emporre as regras, cortar regalias Enganado, achando muito natural Segundo lado, perder seu lado individual Mas não precisa ser assim Podia ser diferente, você podia gostar de mim Mas confiando na gente, se a solução for o fim Ao menos por você tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Ela é assim e nunca vai mudar Ela é assim e nunca vai mudar